Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Bom, lá estou eu, mais uma vez aqui falando da escancute. Tem muita gente que tem escancute, tá começando escancute, né? Ou às vezes já tem um tempo, mas não tinha se aprofundado mais e não sabe como excluir o desenho. Então, eu vou estar mostrando para vocês como excluir o desenho da máquina escancute, né? Tipo assim, às vezes você tem alguma coisa, salva, aí você pega e você não quer cortar tudo aquilo, aí você exclui. Mas antes disso, sabe o que você tem que fazer? Salvar aquele desenho, que vai que um dia você queira cortar tudo, né? Então, assim, todos os desenhos que eu salvo para a máquina, que eu coloco no pendrive, eu salvo, né? Porque pode ser que um dia eu precise para me estar fazendo. Como eu estou fazendo stencil? Então, assim, para mim é bem, é bom eu salvar, né? E eu creio que para vocês também é bom vocês salvar tudo que der, entendeu? Ter outros pendrive aí, né? Para ir salvando, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês. Olha só, eu venho aqui em padrão, aí eu venho aqui, ó, vou pegar nos meus dados já salvo. Aí eu vou pegar o que tá no pendrive. Aí eu venho aqui, vou pegar qualquer um desenho. Deixa eu ver qual desenho que eu vou pegar. Esse aqui do Mickey. Aí vão colocar que eu só quero cortar as mãos, os pés, essa parte aqui do Mickey. Aí, ó, eu vou colocar aqui, ó, ok, né? Para mim poder fazer isso. Aí eu venho aqui e excluo. Venho, ó, eu seleciono, venho aqui, venho aqui, ó, excluo. Aí vou só excluindo tudo que eu quero, tá vendo? Ó, excluí tudo, aí eu vou e dou ok, aí eu vou e faço ok e aí recortar. É isso, gente? Muito fácil, né? Amores, já aproveitando, deixa eu mostrar para vocês. Olha, comprei essa esteira aqui, comprei duas, tá? Comprei essas duas esteiras da Tec, da Tec Stolder. É muito boa. A aderência dela é maravilhosa. Essa aqui, ela ainda está com a película, né? Protetora. Mas eu já estou usando a esteira nova. É tudo de bom. Não deixa nada desejar, tá? Ela é bem mais em conta e qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo. Eu vou deixar meu zap aí e vou deixar também o site deles para vocês, tá bom? Se vocês quiserem, vocês entram no site deles e compram lá esteira para Scancult, para Camel, tem outras também. Eu esqueci o nome da outra máquina. Mas depois eu vou voltar direitinho aqui explicando sobre essa esteira, né? Que agora eu estava explicando sobre salvar. Mas vale a pena, quem tem Scancult, comprar essa esteira. Ela é boa demais, é tudo de bom, tá bom? Então, tchau e até o próximo vídeo!